Olá pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal nono vídeo da série de estudos para concursos da área da educação. Estamos abordando resumos de vários temas desde legislação até estudos pedagógicos específicos. Hoje trago para vocês a segunda parte do estudo para o concurso de Campinas. As diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental anos iniciais, um processo contínuo de reflexão e ação. Vídeo 9. Este estudo está dividido em 20 e um busque no canal a playlist com os outros. Então vamos aos estudos. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações e compartilhem este vídeo para ajudar mais pessoas nos estudos. E lembrando que quem tiver interesse neste conteúdo, deixa nos comentários pedidos quem viu este arquivo em PDF. As diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental anos iniciais, um processo contínuo de reflexão e ação. Vídeo 9, capítulo 8 Educação ambiental O tema meio ambiente não é desconhecido para ninguém, e muito menos para a escola, que sempre o insere nos planejamentos anuais ou nos projetos pedagógicos. Porém, nas práticas escolares consideradas ambientais ainda é comum a presença da ecologia, marcada ou camuflada, como sinônimo de meio ambiente. Elas trazem, geralmente, o objetivo de conscientizar os alunos da necessidade de se preservar a natureza a partir do entendimento da dinâmica das relações biológicas que nela ocorrem. Entendemos que, embora estes conhecimentos sejam importantes, tais práticas podem sugerir que a humanidade se encontra à parte do mundo natural como se a ela coubesse somente o papel de redentora da natureza, não se vê como sujeita a sofrer as consequências das alterações ambientais por ela mesma provocadas. Na contramão dessa visão ingênua, vivenciamos atualmente muitos problemas ambientais que colocam em risco a sobrevivência de toda a vida do planeta, afetando igualmente o destino da humanidade. Os problemas ambientais ganharam força nas últimas décadas do século XX e são até hoje interpretados como uma crise da civilização, por serem resultados da pressão exercida pelo crescimento da população mundial e indutores de um consumo crescente, principalmente nos países industrializados, o que vem provocando o esgotamento dos recursos naturais. Uma das maneiras de se reduzir os impactos desses problemas é a mobilização por parte da sociedade em todas as suas instâncias para discutir e definir formas de ação para a transformação desse quadro e a escola não pode se esquivar para estas questões, problematizando-as em todas as modalidades de ensino. A partir desses apontamentos, consideramos pertinente adotarmos a denominação educação ambiental, EA, para o grande campo de estudos que se abre para as questões ambientais, inclusive para as praticadas nas escolas. A EA é uma forma de educação que visa atingir todos os cidadãos, através de ações coletivas e dialógicas, despertar a consciência crítica sobre a problemática ambiental na busca pela melhoria da qualidade de vida e da sustentabilidade para o planeta. Ela tem como princípios rever conceitos e valores, despertando nas pessoas a visão. Crítica da realidade vivenciada e repensando os hábitos de consumo, valores e atitudes, de forma a promover mudanças cognitivas e comportamentais em prol da qualidade de vida. Para isso é necessário que se tenha uma população preparada para conhecer, entender e exigir seus direitos e exercer suas responsabilidades. A educação ambiental é uma proposta que altera profundamente a educação como a conhecemos, não sendo necessariamente uma prática pedagógica voltada para a transmissão de conhecimentos sobre a ecologia. Trata-se de uma educação que visa não só a utilização racional dos recursos naturais, para ficar só nesse exemplo, mas basicamente a participação dos cidadãos nas discussões e decisões sobre a questão ambiental. Rei Gota, 2002, P10, como reflexo destas preocupações globais discutidas em inúmeras conferências internacionais que aconteceram a partir dos anos 707 do século passado, sete destacam-se a Conferência de Colmo ou Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano, realizada na Suécia em 1972 e a Conferência Rio 92 ou Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992. A EA passa a ser incorporada no Currículo Escolar Brasileiro de forma acentuada no componente curricular Ciências, assim como na Geografia e na Biologia. Diversos documentos governamentais regulamentaram a implementação dessa prática educacional no País 8. O Plenário Federal de Educação do Ministério da Educação, MEC, aprovou o parecer 226-87 de 11 de março de 1987, o qual considera necessária a inclusão da EA nos currículos das escolas de primeiro e segundo graus. Em 1988 é promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil contendo um capítulo 9 sobre o Meio Ambiente, cujo parágrafo sexto cita, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. A Portaria 678 do MEC, 14 de maio de 1991, resolve que os sistemas de ensino deverão contemplar, em todos os níveis e modalidades, os temas ou conteúdos referentes à EA. Com o apoio político e com o objetivo de instrumentalizar a legislação, foi criado em 1994 o Programa Nacional de Educação Ambiental PRONEA. Em 1996 são elaborados os novos parâmetros caríquelas do MEC, os quais definem o meio ambiente como um tema a ser tratado de modo transversal no currículo, como forma de garantir a sua inserção nas escolas brasileiras, porém possibilitando a cada região do país contemplar as suas peculiaridades no currículo. Destaque deve ser dado à Política Nacional de Educação Ambiental PNMA, Lei 9795-99, instituída em 1999, que estabelece as linhas de atuação formal e não formal para que se promovam ações que estimulem a visão crítica e a postura proativa por todos os setores da sociedade. Esta lei torna o Brasil um país de vanguarda na América Latina quanto a possuir uma legislação específica para a EA. Nela, o artigo 9 reforça que a EA deverá ser desenvolvida no âmbito das instituições de ensino públicas e privadas, a começar pela educação básica em todos os seus segmentos até a educação superior e a educação profissional. O artigo 10 diz que a EA será uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. Oito serão citados os mais relevantes pela abrangência nacional e que se remetem ao currículo escolar. 9 Capítulo VI Intitulado do Meio Ambiente A Secretaria Estadual de Meio Ambiente também passa a produzir várias publicações, estimulada pela inclusão da EA na Constituição Estadual do Estado de São Paulo, promulgada em 1989. Por sua vez, a Secretaria Municipal de Educação de Campinas, SME, também acompanhou todo o movimento suscitado pelas questões ambientais do século passado. Segundo Maldonade, 2006, P7 nesse sentido o trabalho coletivo envolvendo a questão ambiental, na Secretaria Municipal de Educação de Campinas, foi realizado a partir das práticas educativas já existentes nas escolas municipais, levando-se em conta as diferentes realidades presentes. A questão ambiental sempre constituiu uma temática abordada no planejamento dos educadores. De acordo com a autora, houve várias formas de organização para a discussão da EA no currículo, desde grupos de estudos de ciências e de geografia, passando por trabalhos internos das escolas e, a partir de 2001, pela constituição de um grupo de trabalho em EA, para construir a proposta da Rede Municipal de Ensino de Campinas, RMEG. Neste grupo de trabalho, a metodologia foi construída com discussões teóricas, trocas de experiências, estudos, estudo do meio e participação das escolas em eventos ambientais comemorativos com produções de alunos, educadores e comunidade. Vale salientar que este grupo foi constituído por educadores de diferentes disciplinas e modalidades de ensino, ou seja, o enfoque era inter, multi e transdisciplinar. Estes educadores se reuniam semanalmente, e foram remunerados para realizar esta atividade. Maldonade, 2006, p. 8. Embora não haja uma memória descritiva ou sistematizada das políticas públicas da SME em relação à EA no currículo, após essa experiência sabe-se que, por relatos de professores, as práticas de EA sempre estiveram presentes nos projetos pedagógicos escolares, muitas vezes ligados às formações então propostas pela Coordenadoria Setorial de Formação ou como aplicações de formações externas 10, daí a razão de se marcar neste documento a EA que se pretende nortear nas escolas, dentro de um contexto. De região metropolitana 11. 10 é citado com grande frequência o Coeduca, Coletivo Educador Ambiental, iniciado em Campinas em 2005. 11. A região metropolitana de Campinas foi criada no ano 2000 e é composta por 19 municípios. Para tanto, é importante compreendermos a realidade vivenciada pelos alunos que estão frequentando a escola. No caso da RMEC, a maioria dos alunos vive num ambiente urbano 12 com características de metrópole e isso deve ser levado em conta quando pensarmos a forma de trabalho com educação ambiental. A escola deve inserir a educação ambiental no seu projeto pedagógico como uma prática política onde sejam trabalhados conceitos e ideias relevantes para o presente e futuro dos estudantes, possibilitando a transformação das ações dos indivíduos no ambiente de forma ativa e consciente, buscando justiça social, cidadania, ética, solidariedade e felicidade numa dimensão individual e coletiva, como salienta Rei Gota, 2004, p4 é nas práticas pedagógicas cotidianas que a educação ambiental poderá oferecer possibilidade de reflexão sobre alternativas e intervenções sociais, nas quais a vida seja constantemente valorizada e os atos de deslealdade, injustiça e crueldade possam ser repudiados. De acordo com esses princípios, a educação ambiental não pode mais ser trabalhada considerando apenas o sentido primeiro de meio ambiente, isto é, o natural, pois não se consegue uma mudança significativa de atitudes individuais e coletivas com relação ao meio ambiente, esta é uma das tarefas concedidas à educação ambiental, rever conceitos e valores, despertando nas pessoas a visão crítica da realidade vivenciada e repensando os hábitos de consumo, valores e atitudes, de forma a promover mudanças cognitivas e comportamentais, em prol da qualidade de vida, Campos e Cavassan, 2003, p87. 12 O território de Campinas está caracterizado como 49% de área urbana e 51% como área rural, sendo que nesta estão localizadas cinco unidades escolares. O que se orienta, então, é que sejam estudados os ecossistemas rurais e urbanos, até por ser uma característica do município de Campinas apresentar áreas urbanas inseridas em áreas rurais e áreas rurais nas urbanas. Deve ser ressaltada a capacidade de adaptação desses ambientes às alterações produzidas pelo homem ao erguer as cidades convivendo com imagens do passado no campo, nas ruas, nos becos, nos prédios e nas casas. De acordo com dias, 2004, diversas atividades podem ser desenvolvidas de forma a conduzir o aluno a se, diz, envolver neste ecossistema urbano. Destacamos algumas, como estudar a fauna e a flora urbanas, compreender como funcionam os serviços de água, energia elétrica, coleta de lixo, o que se consome, quanto se produz, o que sobra, de onde vem e para onde vai, qualidade ambiental das cidades, níveis de ruído, qualidade da água, qualidade do ar, qualidade dos alimentos, qualidade estética, conhecer as bacias hidrogeográficas que abastecem as cidades e o seu estágio de preservação, conhecer as áreas verdes e rurais do município e da região. A EA praticada de forma a extrapolar as paredes das salas de aula ou os muros da escola têm o poder de mobilizar a coletividade local a propor ou buscar soluções para problemas socioambientais que os atinjam ou que possam vir a afetá-los. Desta forma, não serão descartadas as práticas ambientais até então realizadas nas escolas e sim se propõe a ampliá-las para suscitar ou desvelar a identidade campineira que o alunado, os professores e as respectivas comunidades das escolas municipais carregam, uma vez que todos eles se enxergarão como construtores de novas realidades e como autores da sua história mesclada com a da cidade de Campinas. Convivendo, autores da sua história mesclada. Vídeo 9, terminado pessoal. Lembrando. Estou investindo em uma plataforma onde estou dobrando meu capital em no máximo seis meses. Não é pirâmide, não é balela, você apenas compra cursos de mercado financeiro onde existem pacotes a partir de R$ 99 e este investimento volta para você dobrado em forma de cashback diário. Estou tendo lucro de 1,5% ao dia, se tiverem interesse em conhecer melhor tem vídeos no canal ou pode comentar abaixo do vídeo que recebeu.